Paulo, eu fiquei sabendo que tem cenário novo em CA, né? Não sei quantas! Não sei quantas! Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei! Tem cenário legal, guia, retratagem, não sei se é ou não é! Tem sim, mas dessa vez é diferente! Tchau, tchau, tchau!